É... O que é? Boa tarde. O meu nome é... 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 Oh Carla, qual é o meu nome? Como assim não tenho nome? Boa tarde. Bem-vindos ao Telo Regional. Nós temos a primeira notícia. A primeira... A primeira notícia, vai! Mais por mim, vai! A primeira notícia! Nonsense List é um novo canal de Youtube onde Carla Soto, uma rapariga de 27 anos, decidiu mostrar que ser parva não impede a alcançar um sonho. Seus vídeos mostram ideias nunca vistas, completamente originais, todas idealizadas no conforto da sua retrete. A própria diz... É onde as melhores ideias me surgem. www.youtube.com barra Nonsense List Um simples passo para ajudar esta criança a ser feliz. Subscreve nessa merda. O que mais recebeu? Eu tive a última hora! Eu também recebi uma, mas não quero falar sobre isso. Mas já, tipo... Vai ser estranho a estar a conseguir guiar dos metros aqui neste Teron. Onde é que acontece? O que é que está a acontecer? 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 O que é que está a A revista do mês de Janeiro Parece que o tema era Evasion Em português, invasão Isto parece ser um passe, claramente, alienígena Basta olhar para a cara desta senhora Ou menina alien Com o nome de Liludalas 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 Encontramos o primeiro O primeiro Space Invader Em português, invasão especial Mas eu não vou de cara, ele está cheio de doenças Meu Deus A Scully e o Muller já se encontram no local E parecem terem deixado cair a sua lanterna Mas estou desacatado Vou tirar a vaca e com eles O que é isto? Dinheiro? O que é estas meninas da câmara? Também não sabes? Ah, burra Olha, postes Prints, não sei, olha tem dois Se virmos o Muller e a Scully Pedimos para autografar Assim vale mais dinheiro no ebay Claramente que os aliens são gordos Isto, está-me grande Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah